Alguns ambulantes insistiam em trabalhar na calçada da 44, correndo risco de perder a mercadoria para fiscalização. Algumas lojas das galerias estavam abertas, muita gente andando de sacola cheia. Por causa da feira hippie, parte da 44 estava interditada. Mesmo assim, a movimentação no trânsito estava tranquila. Os clientes dividiam opiniões sobre as mudanças no trânsito e na feira hippie. Acho que estava até mais fácil do que estava antes. As divisas, ficou bem legal. Está um pouco disperso, né? Umas barracas para um lado, outras para o outro, não está muito legal não. Na feira hippie, quem ficou com a barraca na avenida estava satisfeito. A mudança foi muito boa, né? Que a gente espera que continue, né? Porque a gente estava numa quadra que realmente estava impossível de trabalhar com aquela obra. Mas para dentro da feira, segundo os feirantes, a montagem das barracas foi errada. Ficamos totalmente fora, a gente é da quadra a hora, né? E estamos aqui sem rumo, todo mundo, ficou todo mundo deslocalizado. A maioria das barracas estão montadas sobre a terra e o pó de brita. O feirante precisa jogar água para assentar a poeira. A associação dos feirantes da feira hippie disse que vai pedir providências. Ele é inviável para a feira. Tem pessoas, ele é prejudicial, todo mundo sabe disso. Tem pessoas aí que até estragam a roupa, empoera a roupa. O que ficou combinado entre os feirantes é que as barracas não serão desmontadas neste domingo. A intenção da associação é que seja feito um levantamento minucioso para saber quem é realmente da feira hippie e quem não é.